olá pessoal hoje vamos falar do nosso analisador de antenas aqui tá é o site master anjitsu s 331 de ele vai de 25 megahertz até 4 gigahertz tá bom muito utilizado em redes de análise de antenas cargas de ref né sistemas de antenas celulares e rádio comunicação e tá aqui já em teste né ó ligado no antena que a nossa médium penetra é uma antena dual band VHF UHF uma dual dipolo e setamos alguns markers aqui né ele já está calibrado né você tem que calibrar ele para fazer os testes e colocamos aqui quatro markers aqui tá em algumas frequências que nós achamos importantes que buzo amador aqui ó 140.9 aqui e tá dando 1.35 de roi 146 500 1.34 de roi depois ó 4.21 megahertz 1.06 de roi e 478 megahertz 1.18 é 1.18 de roi né ou depende da escala ou SWR VSWR ou return loss que ele mede em outro gráfico aqui tá e aí você temos aqui ó fundo de escala 600 megahertz início aqui 25 megahertz então isso demonstrou que a médium penetra né além de um alto ganho né vai ser superior o ganho da penetra que já tem um baita de um ganho de 10 db essa vai ter mais ganho ainda e em breve vai estar disponível para comercialização tá bom muito obrigado aí para vocês que seguem nosso canal você que participa ou está vendo esse vídeo de primeira mão ó não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal deixar seus comentários é um prazer em poder ajudar o meu muito obrigado aí valeu aí e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.